VASCAÍNA DO SERRA A 1XBET é patrocinadora Do canal VASCAÍNA DO SERRA Amanhã tem a Premier League Reta final de Liga da Inglaterra O United precisando vencer Para garantir vaga na Liga dos Campeões Encara o Chelsea Que foi saco de pancada nessa temporada Estão pagando 1,63 na vitória do United 4,58 no empate 5,40 na vitória do Chelsea O United favorito Se você quiser fazer uma fezinha Está aqui o link no primeiro comentário Clica, faz seu cadastro Lá para me dar uma força Coloca o código promocional do Serrado E confirma Primeiro depósito ou PIX Que você fizer no valor de até 1.200 reais A 1XBET dobra em bônus Para você usar Dentro do site da plataforma 1XBET é parceira do canal VASCAÍNA DO SERRA Em 2023 Bom, eu vou começar com uma notícia aqui Que eu vi no canal Do meu amigo Digão Lá do podcast Cruz Maltinho Se você não conhece Vai lá e se inscreve no podcast Cruz Maltinho O Digão trouxe uma informação Que os salários do Vasco estão atrasados Dos jogadores Que era para ter sido pago no dia 5 E aí pediram para que os jogadores Esperassem até o dia 20 E não caíram os salários Não pagaram o salário dos jogadores É uma informação trazida pelo Digão De alguém que passou para ele Aí ele conversou com um jornalista O setorista do Vasco chamado Deco Que tem o Instagram Deco da Colina Que confirmou o atraso Nos pagamentos dos salários dos jogadores Umas informações para mim durante a noite A madrugada Graças a Deus algumas pessoas confiam No que a gente está fazendo aqui E veio a informação de que O salário está atrasado dos jogadores O salário que era para ser pago dia 5 Pediram para botar até o dia 20 E hoje dia 24 O salário não está pago Imediatamente quando eu tive essa informação Eu pedi para o jornalista Deco Que estava lá O Deco da Colina Jornalista aí Que sempre está nas entrevistas coletivas E perguntei a ele Se tinha embasamento isso E ele foi atrás Ele acabou de me informar aqui Que realmente Salários dos jogadores estão em atraso Este mês Funcionários estão pagos Jogadores estão atrasados Então há uma informação Que precisa ser apurada Jornalistas podem atuar Nessa ocasião Buscando dentro Com as suas fontes Se realmente Os salários estão atrasados Já que não tem ninguém no Vasco Para se posicionar Ou para responder A tudo que tem sido falado Em relação a atraso de pagamentos E parcelas Da Vasco SAF Uma coisa que me chamou a atenção E é claro que eu vou falar aqui O canal Mundo Ed Lá tem o Gui lá Que parece ser um sujeito Muito do bem Muito gente boa Acho que é jornalista Trabalha para o Edmundo No canal Mundo Ed E hoje Muita gente no chat Falando dessa informação E ele pegou e falou Uma coisa que me chamou a atenção Ele disse para os seus inscritos Ou inscritos do canal do Edmundo Tomarem cuidado com canais Que dão notícias Porque esses canais Podem ser ligados A grupos políticos Ou ter algum envolvimento Com grupos políticos Com esse tipo de insinuação Como eu falei Ele parece ser um cara Gente boa Ele não é vascaíno Ele trabalha no canal de Vasco Diz que está aprendendo A gostar do Vasco Bacana Legal Só não pode ser incoerente Por que ele não pode ser incoerente? Ele não pode falar Primeiro eu vou falar por mim Foi uma das coisas Que eu tentei me afastar Foi da política do Vasco Por que? Porque na eleição passada Eu apoiei um projeto Eu apoiei o candidato Levenciano Que até hoje não se posicionou Se vem ou não E por eu ter apoiado o Levenciano Muitas das críticas Que eu fazia à gestão Muitas das coisas Que eu denunciei Com relação a tudo Que fizeram no Vasco Tentaram desqualificar Dizendo exatamente O que o senhor Gui falou nessa live Que a gente era movido A essa proximidade A agentes políticos Ou a grupos políticos Bacana Eu ouvi isso várias vezes E embora não concorde Porque as minhas críticas Depois todas elas se confirmaram Tudo que aconteceu de estelionato De mentira De sacanagem Se confirmou Então as pessoas tem mania De ao invés de julgar a notícia Elas julgam o cara Que está dando a notícia Ou está dando a opinião Agora você pode Fazer esse tipo de questionamento Você só não pode ser incoerente Porque quando você aponta o dedo Para dizer que existem canais Que sofrem influência Ou são ligados A grupos ou agentes políticos do Vasco Você esquece de falar na sua live Que o seu patrão O Edmundo Não só é ligado A agentes políticos do Vasco Como fundou um grupo político no Vasco Que hoje tem grande influência E é grande responsável Por tudo que aconteceu Nas últimas eleições no Vasco Com judicialização E a porra toda que a gente viu acontecer No Vasco da Gama O Júlio Brant ajudou a fundar A sempre Vasco O Júlio Brant O Edmundo ajudou a fundar a sempre Vasco O Pedrinho Felipe E o Edmundo Estavam juntos aí Quando fizeram esse grupo E quando judicializaram eleições Ganharam cadeiras no Conselho E não assumiram Correram de assumir cadeiras no Conselho São sim ligados a agentes E a grupo político Esse aí não é só ligado Como criou um grupo Como eu falei Então a gente pode fazer as críticas Não tem problema Você só não pode ser incoerente Você não pode acusar os outros canais De uma coisa Que o seu canal é mergulhado E eu nunca vou ver o Edmundo Fazer grupo ou críticas Ao Júlio Brant Ou a sempre Vasco Eu tenho certeza Posso até queimar minha língua Mas eu tenho certeza Que não Porque é claro Que o canal tem influência política Também Beleza? Então só para deixar claro aqui E um abraço para o Digão Lá do podcast Cruz Maltino Não esqueça não Digão Que é sempre assim Vão sempre tentar desqualificar Uma informação Alguma coisa Tentar diminuir a gente Usando esse argumento aí De que a gente é ligado A grupo político Ou a gente trabalha Para gente político no Vasco Amanhã é dia de coletiva E tudo indica que Os covardes Luiz Melo E Paulo Brax Não vão meter a cara Não vão dar explicações Sobre tudo que vem acontecendo O time na zona de rebaixamento Atraso em pagamentos Andrei na justiça Protesto de torcida Na hora de aparecer Para conversar fiado Para fazer promessas Eles apareceram Aí agora na hora de assumir A responsabilidade Eles somem Já não vieram na quinta passada E agora colocaram Gabriel Peck Para dar entrevista Amanhã Então E outra coisa Se eles aparecerem Para dar entrevista Que ele seja um homem De abrir Para os jornalistas Ou setoristas Ou as pessoas Que cobrem o Vasco Fazerem perguntas Para eles Não chegue aí Com Abrir Ou falar E não deixar aí As pessoas Fazendo perguntas Importantes E uma Só um recado Aqui O Dieguinho Falou que meia dúzia De canais Agora que ficam Policiando Lives Ou Policiando Coletivas Que querem que ele vá lá E faça perguntas Para o Peck Em momento algum Eu estou falando Por mim Você está falando De outros canais Vou ter certeza Que está falando De mim também É lógico Que eu não quero Que você vá Para uma coletiva Colocar o Peck Na parede Aliás Jogador nenhum Desse elenco Agora O mau trabalho Do Maurício Barbieri Vocês deveriam Colocar na parede E a lambeção De ovo Do Paulo Brax Quando ele está Também Nas coletivas Não tem nada A ver uma coisa Com a outra E misturar alhos Com bugados Então está aí Amanhã Vamos ver Se o Paulo Brax Mete a cara Ou se vai ser Só o Gabriel Peck Na coletiva Os problemas Não param Dessa vez O pleno Do STJD Que manteve A suspensão Do técnico Maurício Barbieri Só lembrar Que ele teve Ali Uma expulsão Na primeira rodada Contra o Atlético Mineiro Pegou dois jogos De gancho Cumpriu o primeiro Contra o Palmeiras No segundo Ele entrou Com efeito suspensivo E pôde estar Na beira do gramado Contra o Santos E não vai poder Estar comandando O Vasco Contra o Fortaleza Então o Maurício Barbieri Não vai poder Comandar o Vasco No jogo Contra o Fortaleza Outro jogador Que também Não vai estar Na partida É o Pedro Raul Tomou o terceiro cartão Está suspenso Nem viaja Para encarar O Fortaleza Que está jogando Agora um jogão Contra o Serro E o Serro O Serro Acho que é o Palmeiras São Lourenço Da Argentina 2x1 O Fortaleza É um time muito forte Ofensivamente Muito veloz Vamos ver como é que vai ser Essa partida Para finalizar aqui o vídeo Só um recado O lateral Lucas Piton Que foi Destaque do Vasco No Campeonato Carioca Foi convocado Pela Seleção Brasileira Ou pré Tudo errado Ele foi pré-convocado Pela Seleção Italiana Isso mesmo Ele foi pré-convocado Pela Seleção Italiana Para a final Da Liga das Nações Da UEFA Na Holanda No dia 15 de junho E para Uma possível final Ou Decisão de terceiro lugar No dia 18 de junho Tá Uma notícia Inusitadíssima Lógico que Estranha O jogador Que foi destaque No Campeonato Carioca Pelo Vasco Porque a Série A Não dá para contar Ser convocado Pela Seleção Italiana Lembrar que Essa semana Rolou a conversa De jornalistas Tabloides Na Itália De que O Gênero Tem interesse Em contratar O lateral A Lucas Piton Agora vem Essa convocação Para a Seleção Italiana Ele tem dupla nacionalidade Brasileiro e Italiano E ele pode ser convocado Como Tá nessa pré-convocação E de repente Ele vai para a Itália E nem volta mais Especula-se que Ele pode ser negociado O Marlon Gomes É outro Pode ser negociado E o Gabriel Peck Também Beleza? Essas são as informações Que eu tinha para trazer Para você Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Fique com Deus E saudações Vascaínas O Marlon Gomes 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 A CIDADE NO BRASIL